E aí pessoal, beleza? É meu slogan aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo a 600 mil inscritos rapaziada, e hoje iremos reagir às batalhas do Prado rapaziada. Então bora lá! Prado inspirado, mano. Prado amassando, mano, Prado tá amassando. Sabe que no final de tudo você fala muito, mas não encaixa na conquista. Eu sempre pulei e mando os precipícios, só que é a vida que me fez a paraquedista. Eu posso tá travando sem problema, só que você sabe que no final de tudo é escória. Você falou que ia chegar na minha frente, ia botar um final na minha trajetória. Tudo bem, meu mano, você pode falar muito, só que na batida vocês sabem que mentiram. Muito tentaram botar final na trajetória, agora é perguntar quantos que conseguiram. Piu! Sabe que não bate leão, mas eu tô brincando. Quem tem a questão de rima, mano, pode ter certeza que... Brabo demais, mano. Batalha insana. Massu, massa. Tudo você constou aqui, mano, aqui na roda. Também sei da sua caminhada. Que você tá há muito tempo, também sei que cê é foda. Só que no final de tudo, meu mano, eu tô fazendo tudo isso daqui pra abrir minha mente. Eu sei que você é foda e eu te respeito. Por isso cê respeita até me encasar lá à sua frente. Tô querendo fazer rima, mano, aqui na disciplina. Por isso que eu fiz aqui com respeito. Pois toda vez, meu mano, eu fiz isso. Verso verdadeiro, só querendo abrir o peito. Eu posso tá nervosa, mano, verso e prosa. Só que no final de tudo a rima é oreca. Eu escrevi letra desde pequena. Então fazer rima é igual andar de bicicleta. Meu filho, sem problema, cê sabe que eu travo e destravo na rima. Só que no final de tudo é só respiração. Manter a calma tem uma disciplina. Só que você não entende que na partida você que suspira. Toma cuidado, a Levins que respira. E se ela respira, ela não é a mira. Então respira, que o prado é um tiro de bazuca. Porque no best pro, você falou que tá nervosa. Mas eu tô mais calmo do que nunca. Então eu vou mostrar como que vai ficar. Cê tá ligado, minha parceira, que eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora. Mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E foi falando o que eu tinha que falar. E foi batendo em quem eu tinha que bater. E foi apanhando o que eu tinha que apanhar. E foi fazendo quando eu tive que fazer. E quando o Zé Paulinho veio criticar. Eu levantei a mão e mandei se foder. Insano, insano. Prado, destruiu, mano. Prado, destruiu esse round. Tá ligado que nós seguimos comovendo. Que o povo até veio no Fatality. Eu vi que o tempo tava passando, eu tava perdendo. Mas aí eu nem preciso rimar mais. Cê tá ligado que eu sou da Zona Norte. Até porque o nocaute cê já tomou. E só depois do nocaute o juiz disse que não pode. Bravo demais, mano. Bravo demais. Só que as vezes a sua amarenta que vai te fazer refém. Sem que cê bateu nos caras e eu bati também. Então respeita que história a gente também tem. Respeita que respeita pra quem tem. E eu abaixo a cabeça pra quem manda bem. Mas tá ligado que o bagulho é no garranjo. Eu só trombo quem é manda bem no ringue. Então só abaixo pra ver seu gancho. Na verdade, mano, não é gancho. Na batida você se prepara, não é gancho. Porque eu não gosto de vir atacar por baixo. Se a Levinsky rima é direto, soco na cara. Eu tô no instrumental, não quer atacar por baixo. Então melhor subir um degrau. Porque eu vou te mostrar que eu faço um free. Não tem como chegar. Eu tô no top, eu desci pra saber cair. Tudo bem. Tá aqui na disciplina. Não tem problema, mano, que na batida ensina. Sabe por que? Na disciplina eu vou descer uns três degraus. Pra chegar aqui no nível da sua rima. Tá vendo? Por isso que você tá se atrasando. Você quer ser igual eu e tá se rebaixando. Faz o seu próprio corre que as coisas vai melhorando. Amassou, mano. Amassou, amassou. Essa função, essa técnica em somação. Por isso que agora, mano, eu te digo na discussão. É muito engraçado, eu te digo na discussão. Fala que eu sempre perdi, cadrão, o maior campeão. E agora eu vou te explicar. Eu tenho uma resposta boa para te passar. Cadê o maior campeão? Cadê o MC? O presente tá do lado, mas o futuro tá aqui. O presente tá do lado, então o futuro tá aqui. Pode ter certeza, mano, que eu mato esse MC. Você é o futuro, então é coerente. Então olha nos meus olhos que tem a morte na sua frente. Tem a morte na minha frente. Demorou, mas sabem que eu não sou prepotente. A morte tava na minha frente, mas eu tenho resposta. A vida é uma corrida e hoje ela tá na minha foto. Tivinha, vem, 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 vem. Tivinha, vem, 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 vem. Me leve a fé de na semana passada. Por isso que agora que eu vou te explicar. Você fala muito, só que você sabe que na sua mente eu vou te matar. Eu quis sua parte e eu tava nas suas costas. Agora eu tô amacente que eu voltei pra te buscar. Pode voltar pra buscar, não vai arrumar nada porque eu tenho pra troncar Viraram me passar e vários tentaram Liga lá pro meu pôdeiro e pergunta quantos tentaram Tentaram de bater, por isso que já não vi Vou rimar aqui no Trap, ovo pep, ovo tru Perguntar quantos tentaram, isso cê não viu Eu não ligo pra quem, quem sou, porque a Nevis me conseguiu A Nevis que conseguiu, mata a SNC Se tivesse conseguido, eu não estaria aqui Sabe por que minha parceira, você sonha Parabéns, hoje você conseguiu, passa vergonha Quando eu rimo, ninguém aqui fala um É por isso que eu venho e já dou um papo pra tu Porque você tá ligado, Joe O Kunt mano, aqui mostra flow Porque cê vem de Oakley, eu te mato, ok Então é KO, ei Você tá ligado, meu irmão Brinco com a palavra, faço mágica, mano Por isso com o Kunt vem brincando, tira, faixa e tacatola É o abracadabra Claro que é KO, porque você é insuficiente Até porque tudo que eu escutei, foi KO na minha frente Cê tá ligado, faz tempo Até agora cê perde que eu tô no perigo Boa, brabo, brabo Mano, essa batalha também é insana Não tem jeito não, vou te mostrar que eu mando pro cemitério Vai continuar brincando com as palavras Até entender que esse jogo é sério Resulta do Beto, e agora você vai perder Não vai ter como mista passar Porque nessa pista eu atropelei você Cê pode vir falar até o bolão E vir falando o que você quiser Mas não adianta se você não é monstrão E no seu verso você deu o pé Porque você tá andando na contramão E se tá nela, sem volta de ré Pode vir pagando de monstrão Só não seja homem pra testar minha fé Aí, sem maldade sua ideia foi fuleira Esse jogo é sério, mas eu mando tão bem Que parece brincadeira Cê sabe que seu freestyle é velho Não testa sua fé, cada um com teu evangelho Demorou, mas aqui é sério Cê entendeu no improvisado Cê sabe brincar, mas hoje cê desceu pro play errado Falou que eu falei que cê é um gênio Não arruma nada Realmente, é um gênio forte com uma rima fraca Ei, tô aqui meu mano, aqui é dois Eu desci pro play e spankei um playboy Ei, tá meu mano, sabe que eu sou chutebalde Esquece o play, o cut é underground Demorou, parceiro, só que você tá com um rei na barriga Cê spankou um boy sim, mas foi nas antigas Agora é bom, cê chega calmo, respirando Não tem mais boy pra bater Que a favela tá dominando Mano, o Prado destruiu, mano O Prado amassou, mano O Prado amassou muito nesse round, mano O Prado destruiu Meu mano, sabe que eu faço free Favela tá dominando e não é pra distrair Melhor meu mano, você sair A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui E o dia que você sair Não vai ter uns moleque pra continuar isso daí A favela não é você E a favela não é o Prado A favela é o sonho A favela é o legado A favela é o legado Tudo bem, meu mano, eu entendi o improvisado A favela não é o legado Esse é seu fim Claro que vai ter vários, mano Igual você que se inspira em mim A favela não é você em vários caras Pra que que eu vou desmerecer pagar uma rajada Respeito pra caralho a história que cê fez Mas abaixa a sua bola que hoje em dia já é minha vez A favela é boa, mano Fazer rima nunca pronta e nunca atua Eu chego junto e a barata tá tonta Vai contar tranquilo que meus versos valem ouro Agora eu te mistoro, eu te amassar esse besouro Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabam com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas é gordão, vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo Que eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedrotadora Amedroncadora, eu sou a barata voadora Você não precisa, mas tem que fazer uma noite de boca Se eu for, se eu chego você corra Demorou parceiro, mas eu faço de R a B Pedir o terceiro, não vai ter pra onde cê correr Se é barata voadora, só lamento Tomou uma voadora, sai voando daqui E cai, então dá tempo Não dá tempo de correr Venho falando pro fogão de como eu sou lá fora Que eu reclamo seu perco, que eu fico me remoendo Se eu gostasse de perder, não venci o que eu tava vencendo Então vou te falar, como é que vai ficar Veio com o papo monjo querendo me atravessar A primeira sua, você ganhou, tá anotado A última da sua vida, deixaram culpado Então, eu vou falar o que vai acontecer Aê parceiro, sem maldade, acabo com você Você ficou sumido aqui da terra da garoa Voltou pra tomar taco, então você tomou à toa Então, vou falar como é que é E sem maldade, conto nada agora Você vai voltar de ré Porque o rap aqui é o só caminho Hoje eu volto de carro pro perista E chutado pra sertãozinho Você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote Que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como é que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna curta, eu sei Que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Gorda, bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói Esse cara é muito louco, mano Eu falo verdade, você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado parceiro que o piado te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior É porque ele é o pior Confiei duas palavras do vão Porque com ele me sentou duas vezes menor Segura, seu louco Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é a que nem adoração Mas o meu brinquedo não pega na fila Então, apesar de dizer que foi a reação das batalhas do Prado Se inscrevam no canal, ativem o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Eu sumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Irmãs Fala HD Tamo junto É nóis Falou